Tudo bom meus amigos? Estamos aqui mais uma vez com o Imortal Redmi Note 8 e agora para mostrar para vocês esses temas em MTZ baseados logicamente no iOS, tá certo? E vale ressaltar que esses temas foram banidos da loja de temas do Xiaomi obviamente por, creio eu, romperem com contratos de privacidade e intelectualidade ou seja, eles estão realmente plagiando, copiando o iOS mas tudo que a Apple faz vira tendência Então, eu trouxe aqui para vocês alguns temas em MTZ muito fáceis de instalar, vou mostrar para vocês aqui que realmente ficam muito bonitos e alteram tanto os ícones quanto o layout do próprio sistema, né? Aquela temática que os temas padrão que já se encontram na loja de temas da MIUI disponibilizam para a gente, tá certo? Vou mandar aqui um salve para o Lucas Blindado, tá certo? Que eu me baseei em dois ou três temas daqui em vídeos pretéritos que ele gravou e o cara é uma sumidade quando se fala de Xiaomi quando se fala de MIUI, né? O Ciro também, CJ Portec, é outro que aliás, valeu Ciro, por causa de você, né? Eu desbloqueei o bootloader do maravilhoso Note 8, né? O Bomba, como ele fala, mas tudo bem para mim é uma Bomba maravilhosa, tá certo? Então vamos lá Para vocês observarem como se faz a instalação é muito simples, tá? Ah, eu estou usando aqui a MIUI 14, a Android 13, tá? Baseada na ROM global europeia, tá? Então vocês vêm aqui na sua loja de temas, tá? Ó, eu vou deixar disponibilizado para vocês aqui os temas, tá? E é só entrar no Dick Kernel que é um grupo do Telegram que vocês vão encontrar os arquivos lá numa boa, facinho para vocês Então, vamos lá Entrou aqui, temas, tá certo? Vamos descer e você vem aqui em importar, tá certo? É... E você vai importar o tema É muito simples Vai entrar aqui, vai fazer a instalação do tema Ele vai mostrar aqui depois, tá certo? E... Esses temas aqui Por exemplo, esse aqui O AP 2022 Esse eu acho que foi o primeiro a ser lançado com essa temática do iOS que... O Lock Screen, né? Que é a maior coisa, né? Para ser sincero É o que ocorre no Lock Screen Tá certo? É na tela de bloqueio Onde tem esse layout aqui do papel de parede, tá? Onde ele se mescla com os números da hora Enfim Essa é a maior vantagem, tá? E, por exemplo Esse aqui que eu estou usando agora O iOS Star World 3.0 Tá certo? Ele além de mesclar Tá certo? Essas questões do papel de parede Você ainda pode personalizar colocando os seus próprios papéis de parede Tá? Além dessas alterações de você mudar o próprio desenho do relógio Tá certo? Colocar os widgets personalizados Fora que esse tema aqui já vem com os próprios ícones deles, tá? E tem o Boot Animation também, tá? Então acho que três ou quatro desses daqui que eu vou disponibilizar para vocês tem o Boot Animation Tá certo? Eu vou colocar aqui também se vocês quiserem um baseado no Android 13 que eu achei até muito maneiro esse lock screen aqui que lembra apesar de que no padrão pixel é redondinho aqui né? Não é esse formato de gota mas tudo bem valeu foi a intenção do desenvolvedor Tá certo? Vou mostrar aqui como é que se instala umzinho só por exemplo esse aqui iOS Star Wars 2.5 Pro eu vou aplicar ele vai aplicar para a gente o processo é muito simples tá? É só importar vir aqui em aplicar e a gente já pode subir para ver se foi aplicado de maneira adequada tá certo? Olha lá carregando aplicou os ícones aqui eles já estão padrão iOS tá certo? Se você entrar aqui em configurações eles vão mudar até o layout das configurações aqui meu dispositivo olha lá iOS 16 Stable muito legal que eles fazem essas modificações né? E é isso amigos era um vídeo que eu estava devendo para vocês de personalização né? No caso o MTZ e está aqui muito fácil só colocar no seu Redmi Note 8 essa MIUI 14 europeia eu gostei muito estou utilizando até agora e recomendo por demais tá certo meus amigos? Então é isso vídeo curtinho direto ao ponto e um abraço tudo de bom para vocês e aí